Aumente o volume, está no ar, mais uma edição do Tricolor em Notícias. Ah, muito boa noite, para você que sintoniza a Rádio São Paulo Digital, boa noite, nação Tricolor, sou Gerson Ferreira, a partir de agora entrando em campo, o timaço da Rádio São Paulo Digital, para levar até você muita informação do nosso amado Tricolor, o São Paulo voltou a treinar hoje, domingo tem compromisso importantíssimo no Campeonato Brasileiro, o São Paulo quer co-líder do campeonato, junto com seus outros dois rivais aqui de São Paulo. Jogo importante contra o Bahia, e daqui a uma semana, contra o próprio Bahia, no mesmo Morumbi, o São Paulo, vai em busca do seu título inédito da Copa do Brasil. Em campo, portanto, o segundo tempo do Tricolor em Notícias, muita informação e interatividade com você, querido ouvinte, e a partir de agora, vamos juntos, na Rádio da Nação Tricolor. Primeiro lugar em Notícia, primeiro lugar em Notícia, entre as rádios esportivas online, Rádio São Paulo Digital, a Rádio da Nação Tricolor. Vamos então às manchetes que farão, junto, comigo e você, querido ouvinte. Os Tricolor em Notícia, desta quarta-feira, dia 15 de maio do ano de 2019. Bruno Alves renova o contrato com o São Paulo até o ano de 2023. O lucro do São Paulo, mesmo após vender jogadores com gatilhos no contrato, tem trazido bastante dinheiro para os cofres do time do Morumbi. O atacante Antony foi convocado para a Seleção Sub-20 e pode deslocar o São Paulo em fases decisivas da Copa do Brasil e também em jogos importantes do Campeonato Brasileiro. E titular absoluto com o técnico Wagner Mancini, o volante Luan terá que conquistar a titularidade com o técnico Cuca. Esses os destaques das manchetes que farão o Tricolor em Notícias, segunda edição desta quarta-feira. E aí galera, aqui é André Esquice, guitarrista do Sepultura e estou aqui na São Paulo Digital. Vamos então começar com os assuntos mais importantes do dia desta quarta-feira, onde o São Paulo se reapresentou no CCT da Barra Funda. O time que teve dois dias de folga após a vitória, dois dias merecidos após a vitória lá em Fortaleza contra a equipe do Fortaleza. A terceira vitória do São Paulo em quatro jogos, lembrando que o Tricolor ainda está invicto no Campeonato Brasileiro e se reapresentou hoje sobre o comando do técnico Cuca. Antes de falar do treino de hoje, de quem treinou, quem não, quais são as novidades para o próximo domingo, para este jogo contra o Bahia, 11 horas da manhã no Estádio do Morumbi. E você vai acompanhar com certeza aqui na Rádio São Paulo Digital. Vamos falar do Bruno Alves. Ontem o Bruno Alves renovou o contrato até o ano de 2023. Um dos zagueiros, um dos pilares desse time do técnico Cuca. Um dos pilares desde o ano passado. Se a gente lembrar aqui, desde a época do Diego Aguirre, o Bruno Alves já demonstrou que era um zagueiro para jogar com a camisa titular da equipe do São Paulo. O Anderson Martins fez bons jogos. O Aguirre acabou optando naquele momento para fazer um revezamento entre os três zagueiros. que para mim foi bastante válido, naquela situação em que o São Paulo vivia de líder do Campeonato Brasileiro, principalmente naquele primeiro turno que o São Paulo fez. E aí tinha horas que jogavam Bruno Alves e Arboleda, outra hora Arboleda e Anderson Martins. Vez ou outra, quando o Arboleda estava servindo a seleção equatoriana, jogavam Bruno Alves e Anderson. Mas o segundo turno, como um todo do São Paulo, mas principalmente do Anderson Martins, foi muito ruim. Se a gente pegar aqui como exemplo aquele jogo contra o Botafogo, que o São Paulo tinha chances e tinha condições de vencer fora de casa, mesmo jogando fora de casa no segundo turno e acabou empatando em 2x2, os dois gols do Botafogo foram falhas do Anderson Martins. Ele caiu muito de produção, ele é um zagueiro, na minha opinião, um pouco mais lento, é um zagueiro pesado. Então ele precisa de uma cobertura melhor, tanto do lateral que joga ali pelo seu lado, como também do seu outro companheiro de zaga. E não chega a encher os olhos de todos os torcedores São Paulino. Eu vejo muito burburinho quando estou ali no Morumbi, quando a escalação é anunciada e o Anderson Martins está nela. E o Bruno Alves, por sua vez, manteve a regularidade. Ele joga simples, ele tem demonstrado que é um jogador que tem personalidade, que tem liderança. Conversa bastante, a gente assistindo os bastidores da São Paulo TV, a gente vê ele conversando com os garotos, ele dando dicas. E o vídeo mais emblemático aí do Bruno Alves, a gente pode citar ele pedindo para os jogadores do São Paulo se levantarem, levantar a cabeça, não caírem, porque o São Paulo caiu de pé naquela final contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Então, são pequenas coisas que fazem com que jogadores assim, que são jogadores que entendem a sua limitação técnica, né? O Bruno Alves, ele entende muito bem disso, ele sabe que ele não é nenhum Miranda, ele sabe que ele não joga como arboleda, mas ele faz o simples. O Bruno Alves é aquele jogador que faz o arroz com feijão. E essa analogia arroz com feijão, ela vale muito no futebol, porque é o arroz com feijão que te sustenta, né? Claro que vez ou outra é bom você comer uma macarronada, né? Comer aquele estrogonofe, aquela feijoada ou aquele churrasco, mas o que te sustenta mesmo, o que te faz o básico no dia a dia, você ter os nutrientes necessários é o arroz com feijão. E o Bruno Alves tem feito muito bem o arroz com feijão no São Paulo Futebol Clube. Demonstrou que tem respeito pela instituição, que tem carinho pelo torcedor, que entendeu muito bem o peso que tem essa camisa do São Paulo e merecidamente aí, na minha opinião, renova o seu contrato até o ano de 2023. Já disse que não tem a pretensão de sair do São Paulo nesse momento, que a Europa dele é o São Paulo Futebol Clube, que os títulos surgirão naturalmente com o trabalho sendo bem feito, com o trabalho sendo bem realizado. E o Bruno Alves deu entrevista à São Paulo TV e falou de alguns assuntos interessantes na sua renovação. São pequenos trechos aí sonoras do Bruno Alves, mas que traduzem muito bem aí o que é o zagueiro tricolor que está com o contrato renovado. Então, o torcedor São Paulino aí que no próximo domingo vai prestigiar o tricolor no Morumbi pode mais uma vez ver o Bruno Alves jogando em campo. Me lembra muito o Bruno Alves, sabe quem ele me lembra? Só para não deixar passar, ele me lembra muito o André Dias. Sabe o André Dias fazer a dupla com o Miranda? Então ali o Miranda, aquele cara mais técnico, aquele cara que tem a saída de bola, aquele cara que consegue até mesmo fazer a transição de defesa para o ataque. E o caso hoje, o Arboleda. E aquele cara mais pegador, aquele cara mais firme, né? Que joga mais simples. No caso aí, eu comparando o André Dias com o Bruno Alves. Vamos ouvir então? O Bruno fala sobre a felicidade de ter o seu contrato aí renovado com a equipe do São Paulo. Fala, Bruno. Feliz, né? Eu acho que agradecer primeiramente a Deus por tudo bem fazendo a minha vida, pela oportunidade de estar no São Paulo, né? Eu, como sempre digo, a gente aqui vive um sonho a cada dia, né? Então estar vestindo essa camisa, para mim, é muito gratificante. Agradecer a minha família, a diretoria, os companheiros de time e a torcida, né? Agradecer pelo carinho que eles têm por mim e pela minha família. É legal eu ver o carinho, do jeito que eles tratam o Henry. Então eu fico muito feliz de estar prolongando o meu contrato e poder cada vez dar o 100% para ajudar o São Paulo. O Henry que é o filho, o amuleto aí do Bruno Alves. O Bruno Alves que tem esse garotinho e está invicto no Murumi. Todas as vezes que ele entra com o papai ali em campo, você que ainda não conseguiu ver alguma imagem do filho do Bruno Alves, vale a pena aí se você entrar no Instagram aí do Bruno Alves ou do São Paulo, vez ou outra tem algumas fotos aí do zagueiro entrando com o seu filho em campo. E o zagueiro também tricolou. Ele diz qual é a receita para continuar sendo um dos principais jogadores do time e sobre os desafios do futuro. Vamos continuar com a mesma humildade, né? O que eu venho trabalhando sempre, com os pés no chão. Ao passar do tempo os desafios vão ficando maiores, só que eu acredito que a vitória vai ser maior também. Então eu me sinto preparado. Eu tenho a absoluta certeza, eu tenho a fé que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir e para quem trabalha e para o jogador que joga a sério como o Bruno Alves, realmente elas podem surgir de maneira natural. Natural através do trabalho. E sobre o jogo de domingo, o Bruno fala da expectativa de ter casa cheia no estádio do Murumbi contra o Bahia. No domingo a gente espera um grande público aqui. 55 mil pessoas, a gente já falou. 60 mil jogam 11 horas da manhã. Então a gente convoca o torcedor São Paulinho para estar comparecendo no Murumbi e jogar junto com a gente em busca desses três pontos que a gente tanto precisa. Então tá aí, torcedor Turcolô. Convocado então pelo Bruno Alves com o seu contrato renovado para domingo. Você aí está no estádio do Murumbi, 11 horas da manhã. Horário bom, hein? Eu falei isso ontem. Para quem é torcedor, para quem vai trabalhar ali, no caso da imprensa, eu acho esse horário maravilhoso. O jogador não gosta muito, mas... Você acorda cedo, né? Na minha opinião, você acorda cedo, você vai para o jogo, você toma aquele café reforçado, vai para o jogo, tem a oportunidade de voltar para almoçar em casa caso você queira, ou já aproveitar e depois do jogo, dependendo aí da vitória ou não, sair para comer fora com a família. Para mim é um horário ideal. É claro que não todo domingo, porque aí você desgasta muito os jogadores, né? Porque o primeiro, o segundo tempo, o intervalo do jogo ali por volta de 11h45, o segundo tempo começa a meio-dia, meio-dia e cinco. Isso a longo prazo pode sim desgastar os jogadores, mas de vez em quando aí, três, quatro, cinco jogos no máximo aí por campeonato, por temporada, é uma boa, o público gosta. São Paulo sempre jogou com casa cheia quando jogou nesse horário lá no estádio do Morumbi. E eu tenho aqui um convidado especial, um convidado mais do que especial, na verdade, o nosso narrador Gustavo Canato, que também comenta o Tricolô e Notícias 1ª edição, vai fazer uma participação especial hoje aqui no Tricolô e Notícias 2ª edição para falar a respeito dos temas que a gente tem para debater aqui no Tricolô e Notícias, no segundo tempo do Tricolô e Notícias. Boa noite para você, meu caro Gustavo Canato. Fala aí. Fala, Gerson. Tudo bem? Boa noite. Boa noite também para você, amigo ligado no TN 2ª edição. Falar um pouco sobre a renovação do Bruno Alves. O Bruno Alves, que é um grande zagueiro, um achado do São Paulo lá no Figueirense em 2017. Com certeza. Um cara que vem crescendo nos últimos anos, nos últimos meses, um cara que tem liderança, que tem a cabeça boa e que principalmente tem um bom futebol, né? O São Paulo assinou a renovação com ele por mais três anos. É um cara que vai ser fundamental, tanto para os novos jogadores, para os novos zagueiros, caso do Valse, caso do Rodrigo, caso do Morato, que subiu da base. E tanto para eles, quanto para ser titular mesmo no São Paulo. Ele é um grande zagueiro, merece a titularidade, merece estar junto aí com a garotada, com os caras mais experientes. É um jogador que a torcida gosta, a diretoria gosta, que se sente bem no clube e com certeza vai permanecer por um bom tempo e fazer história no nosso São Paulo Futebol Clube. Forte abraço. Tá certo, Gustavo. Com certeza vai fazer sucesso ainda no São Paulo Futebol Clube o Bruno Alves. Esse é o Tricolor Notícias, segunda edição, segundo tempo das principais notícias do Tricolor. Primeiro lugar em audícia. Primeiro lugar em audícia. Entre as rádios esportivas online. Rádio São Paulo Digital. A Rádio da Nação Tricolor. É isso aí, nação. Outro assunto importante do dia é um levantamento aí feito pelo site globesport.com, uma matéria assinada pelo Marcelo Razan. Uma boa matéria, uma pesquisa bastante minuciosa a respeito de cláusulas nos contratos de jogadores que já saíram do São Paulo Futebol Clube e que ainda gera um lucro e ainda pode render mais. Então, o Alexandre Pássaro que deu uma ótima entrevista, outra ótima entrevista, aliás, a primeira, né? Uma outra ótima matéria, mas a primeira entrevista do Alexandre Pássaro, um dirigente aí de 29 anos apenas. Está no São Paulo desde 2015. Ele é da... Ele veio pro São Paulo na época do Carlos Miguel a idade até calafrios, né? De lembrar desse nome. Mas... Continua hoje a gerente de futebol. Ele deu uma entrevista esclarecedora falando de assuntos pertinentes, sobre base, sobre investimento, falando sobre contratações pontuais e o que ele pensa pro futuro da equipe do São Paulo. Vale muito a pena você ler. A gente vai pinçar algumas falas do Alexandre Pássaro e amanhã, quinta-feira, eu prometo que a gente traz aqui alguns detalhes dessa entrevista que ele deu ao UOL. Mas... O Alexandre Pássaro, que é um dos responsáveis por essas cláusulas no contrato do São Paulo, por exemplo, David Neres, Prato, até mesmo Ganso, São Paulo tem tido lucro com esses jogadores vendas futuras, mesmo depois desses jogadores já terem dado lucro após saírem do Tricolor nos anos passados. O São Paulo ganhou quase que 35 milhões com jogadores que não pertencem mais ao clube. Continua aí rendendo lucro, como por exemplo o Thiago Mendes nessa semana. O dinheiro vem de cláusulas colocadas nos contratos dos atletas negociados, seja com porcentagem de vendas futuras ou por bônus de metas alcançadas ou outros acordos. A prática aí passou a ser mais comum no São Paulo, como eu disse, repito aqui, depois que o gerente executivo aí, o Alexandre Pássaro, assumiu o departamento de futebol chefiado aí pelo Raí, que é diretor executivo. Embora haja negociação anteriores com o mesmo mecanismo, mas a gente tem aqui como o principal autor ou o cara que está levando para frente mesmo esse estilo de negociação é realmente o Alexandre Pássaro com o aval, claro, do seu chefe, do seu grande patrão aí no departamento de futebol, que é o Raí. As negociações aí do Cueva, mais recente, do Thiago Mendes, do David Neres, uma das principais joias, que está fazendo sucesso na Europa junto com o Lucas Moura agora, mas o David Neres foi mais, a ascensão dele no futebol europeu foi mais meteórica do que o Lucas, está certo que ele foi para um mercado menos competitivo, se bem que o Lucas foi para o PSG, jogou na França, mas o Ajax é um time que de menor expressão podemos dizer assim no velho continente. Então, o David Neres aí é uma das principais vendas do São Paulo nos últimos anos, também um dos principais destaques dessa safra meio de incotia, que está atuando lá na Europa. Éder Militão que saiu ano passado. Sobre o Éder Militão tem outro assunto interessante, outro ponto interessante na entrevista do Alexandre Pássaro que ele fala sobre o Éder Militão não ter aceitado renovar o contrato desde a base. Então, a gente sabe como é que funciona essa questão de empresários, essa questão de jogador ser fatiado, de ter bastante gente falando ali na cabeça do cara. Então, desde a base, o Militão já não pretendia continuar no São Paulo. O Militão já sim queria seguir carreira na Europa. Então, o São Paulo ou fazia a venda como fez do Militão ou perderia o cara de graça. Precisou vender e para mim um das peças que fizeram muita falta para o São Paulo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. fica essa observação a respeito também do Éder Militão que pode ainda render muito para o São Paulo. Já rendeu com a venda, a primeira venda e pode render ainda com lucro futuro. Outros jogadores como o Lucas Prato que foi vendido para o River Plate, Tiglianco que foi lá para a Itália, o Maicon, lembra do Maicon, o zagueiro? Gans, o Thiago Mendes aí renderam em algumas coisas ainda render mais além do dinheiro acertado aí nas vendas. Outros nomes como até mesmo olha só, o Bufarini quem não lembra do Bufarini lateral que não cruzava a religião do Bufarini não permitia, jogador que veio a peso de ouro jogou muito bem lá no São Lourenço lá com o Balsa quem não lembra e aqui no São Paulo não acertou um cruzamento infelizmente, fazer o que? A soma geral torcedor sopauliano das cláusulas garantidas aí pelo São Paulo renderia até mais cerca de 37 milhões mas o clube abriu mão aí de um dinheiro pelo Cueva para acertar o empréstimo aí do Vitor Bueno e por isso aí o valor cai aí para aproximadamente 35 milhões bastante grana para lembrar que esse dinheiro não inclui o valor pago pela FIFA naquele mecanismo de jogador revelado pela base então tem um mecanismo que é automático quando um jogador é revelado no clube então esse mecanismo de solidariedade qualquer transferência feita na Europa ou para o Brasil qualquer transferência qualquer valor que seja pago por esse jogador o clube tem direito a 20% por ter sido o clube formador desse atleta atleta é uma regra que eu acho bastante interessante o time dá todo o suporte para o jogador cria o jogador praticamente tem os gastos iniciais ali o jogador desponta realmente ele tem o direito de conseguir ter um pouquinho mais de dinheiro por aquilo que ele fez por aquela obra que ele acabou criando seria um halt praticamente do que acontece nessa cláusula determinada pela FIFA dinheiros garantidos ao São Paulo o Cuevo o São Paulo acertou a cláusula de ter direito a 10% de uma futura venda cerca de 700 mil dólares aproximadamente 2,7 milhões de reais na transferência lá com o time da Rússia e o Santos o clube abriu mão desse dinheiro que seria pago até março de 2022 como a contrapartida a negociação pelo empréstimo do Vitor Boen que ainda não jogou mas ainda pode ser um jogador bastante útil no esquema tático do Cuca não entrou em forma ainda mas volta a repetir aquilo que eu falei ontem em jogos em campeonatos tão longos como é o campeonato brasileiro onde você precisa ter jogadores onde você precisa ter elenco para conseguir manter a competitividade quando você tem suspensão quando você tem lesão o Vitor Boen com certeza ainda vai ser um jogador importantíssimo nessa nessa fase diferente do São Paulo quem sabe conquistar um campeonato brasileiro coisa que não acontece desde 2008 sobre o David Neres o jogador bateu algumas metas com o Ajax ao garantir também a classificação do Ajax que quase chegou a final da Champions League e com isso rendeu mais 500 mil euros aproximadamente 2 milhões e 200 mil reais olha só só por ter feito sucesso lá no no PSV no Ajax na verdade o PSV o grande rival do Ajax rendeu aí 2,2 milhões de reais para o São Paulo então essas cláusulas também de ter o jogador atingir algumas metas jogar alguns minutos fazer gol ser artilheiro de alguma competição ser destaque de algum campeonato essas cláusulas também estão inclusas nos contratos de vendas casadas aí do São Paulo isso rende bastante grana aí um exemplo é esse aí do dinheiro que você não esperava né claro que você esperava pela qualidade do jogador mas você não espera que o jogador vai fazer tanto sucesso ainda mais na sua primeira ou na sua segunda temporada como fez o David Neres portanto aí realmente o São Paulo marcou um golaço bolsou mais quase 3 milhões de dólares de reais aí na verdade com apenas uma linha ali nesse contrato tá certo então essa análise aí essa reportagem está lá no globesport.com na página do São Paulo como eu disse repito tem muitas outras informações falando a respeito de outros jogadores como o Lucas Prato que o São Paulo tem direito a 10% de uma venda futura que isso essa venda ultrapassar 11,5 milhões de dólares fala do Lianco também que é um jovem da base outro jovem meio de hipotia que está jogando lá no time da Itália fala também do Maicon o zagueiro lembra do Maicon que entrou como goleiro naquele jogo contra The Strongest lá na Bolívia na altitude boliviana lembra dele então é esse mesmo esse é o Maicon que também tem negociações aí em andamento caso ele tenha alguma negociação em andamento aí o São Paulo receberá ainda mais alguns centavos centavos falando no sentido figurado bastante dinheiro aí que o Tricolor tem a receber parabéns ao Alexandre Pássaro parabéns ao Raí é uma boa esses contratos que o São Paulo vem fazendo e o Gustavo Canato nosso narrador e também comentarista comentou a respeito também desses gatilhos nos contratos do São Paulo nas vendas principalmente das suas joias da base fala Gustavo então Jefferson sobre a questão dos gatilhos dos contratos de jogadores vendidos em anos anteriores que acaba rendendo dinheiro para o São Paulo por porcentagem de venda por porcentagem de cadê o Gustavo cadê o Gustavo Canato agora sim agora vai então Jefferson sobre a questão dos gatilhos dos contratos de jogadores vendidos em anos anteriores que acaba rendendo dinheiro para o São Paulo por porcentagem de venda por porcentagem de de informação de base por gatilhos com relação a rendimento isso é muito importante porque o São Paulo se viu refém de vender muitos jogadores nos últimos anos devido a crise financeira e hoje em dia isso não acontece mais por exemplo nesse ano o São Paulo vai precisar fazer uma boa venda nesse meio de temporada para bater dinheiro já que vai cair venda por exemplo do David Neres caiu do Thiago Mendes pode cair outras vendas o David Neres ainda não é uma certeza mas é importante esses gatilhos porque você deixa o time com a possibilidade de manter os seus principais jogadores não tem que vender todos os jogadores e manter o time forte para o restante da temporada tá certo isso é o Gustavo Canato nosso narrador comentarista aqui da Rádio São Paulo Digital esse é o Tricolê Notícias segunda edição o segundo tempo das principais notícias do São Paulo Futebol Clube primeiro lugar em audiência primeiro lugar em audiência entre as rádios esportivas online Rádio São Paulo Digital a Rádio da Nação Tricolor Rádio da Nação Tricolor é isso aí nação mais um assunto para a gente levar até você importante também hoje um assunto que surgiu aí durante a tarde foi a convocação do técnico André Giardini que está ligado ainda ao São Paulo recentemente ainda tem um apego afetivo com o São Paulo grande campeão na base vencedor de quase tudo aí na base da equipe São Paulina e não poderia ser diferente como ele conhece muito bem os jogadores da base o técnico André Giardini acabou por convocar ou se não o principal um dos principais meio de cotia aí que surgiram nesse início de campeonato paulista paulista com a vinda do Mancini e também sobre o campeonato brasileiro o São Paulo conseguiu formar essa base com o Mancini e o Giardini que poderia eu falei isso ontem que era o cara certo para manter para levar a base do São Paulo até o time do São Paulo ter mais jogadores de cotia ele não fez esse tipo de lançamento o Antony jogou alguns jogos porque ele veio da Copa São Paulo foi campeão na Copa São Paulo mas quem acabou mesmo depois da queda do André Giardini lançando esses garotos fazendo com que esses garotos aparecessem de forma mais efetiva no time de cima no time principal foi o Wagner Mancini então o Antony a seleção brasileira sub-20 que se prepara vai se preparar em um torneio para a Olimpíada tentando a busca na vaga da Olimpíada do ano que vem a Branca Olimpíada já é o ano que vem a Olimpíada de Tóquio já é no ano que vem 2020 já chegando aí parece que foi ontem que a gente teve a Olimpíada aqui no Brasil e agora já teremos mais uma vez a Olimpíada e o Antony perderia alguns jogos do São Paulo principalmente o jogo de volta da Copa do Brasil lá em Fortaleza em Fortaleza não na verdade em Salvador Fortaleza foi o último jogo do São Paulo em Salvador o jogo de volta contra o Bahia pela Copa do Brasil o título de net que o São Paulo vai em busca isso acabou por fazer aí o o São Paulo já se pronunciar que vai buscar sim a liberação do Antony o Antony é um jogador pra pra importantíssimo pra equipe do São Paulo ele é aquele cara do desafogo aquele cara que faz a bola girar é aquele cara que flutua é o cara do drible é o cara que consegue fazer aquele solcer na defesa adversária e tem sido um jogador importantíssimo um jogador que tem jogado todos os jogos do Campeonato Brasileiro e dificilmente é substituído se eu não me falhar a memória que agora o Antony não saiu em nenhum jogo o Antony não jogou todos os 90 minutos desde que ele teve a sua ascensão aí no Campeonato Paulista naquele jogo contra o São Caetano onde ele fez o gol depois quando ele foi muito bem contra o Ituano bem também contra o Palmeiras contra o Corinthians lá no segundo jogo da final fez gol e tudo lá na Arena dos Caras então o Antony aí com certeza Fortaleza é um dos principais jogadores e o Cuca ele nos times armados pelo Cuca jogadores desse tipo são jogadores que fazem bastante a função que o Cuca precisa é um jogador de velocidade um jogador de arranque um jogador que tem a transição quando o time recupera a bola o exemplo mais prático disso que eu tô tudo que eu tô falando aqui é o gol do São Paulo contra o Fortaleza a bola é recuperada o Fortaleza em cima joga adiantado tentando buscar o resultado dentro de casa e o contra-ataque mortal do São Paulo passando pelos pés do Antony o Hudson toca ali de cabeça pro Antony pro Hernandes na verdade o Hernandes rola pro Antony e o Antony visualiza já em velocidade a passagem do Hudson então esse é o tipo de jogador esse estilo de jogo que o técnico tá implementando na equipe do São Paulo então o São Paulo vai entrar aí com essa requisição e tem tudo pra se dar bem de não perder o Antony aí porque o André Jardino técnico da seleção sub-20 tem um bom relacionamento aí eu acho que não vai ser problema algum em relação à comissão técnica esperemos pra ver como é que será a reação da CBF na questão diretiva né se os caras vão aceitar mesmo lembrando que não só o Antony né outros jogadores importantes aí como Rodrigo de Santos Pedrinho do Corinthians né estarão também envolvidos aí só pra falar aqui dos rivais de São Paulo né tem muitos outros jogadores de times que estarão envolvidos diretamente em jogos decisivos de Copa do Brasil de Copa Sul-Americana de Copa Libertadores então aí os times e o São Paulo aqui no nosso caso pretendem contar aí com bom senso da direção da CBF a respeito da convocação coisa que atrapalha e atrapalha muito né sempre atrapalhou datas assim data FIFA principalmente tirando jogadores importantes já que o calendário brasileiro não foi feito pra obedecer ou pra seguir as regras de data FIFA assim como acontece lá na Europa e infelizmente aí os clubes é quem sofre perdendo jogadores importantes nas fases decisivas aí dos seus campeonatos Gustavo Canato também tem opinião sobre o Antony ter sido convocado pra seleção brasileira sub-20 fala Gustavo com relação ao Antony eu acho é complicado essa situação da seleção olímpica comandada pelo André Jardini porque ele convocou diversos jogadores de diversos times caras importantes e não foi diferente com o Antony que pode perder pelo menos 4 jogos aí com o time do São Paulo o São Paulo tentou viabilizar uma liberação que provavelmente vai acontecer porque esse torneio de Toulon no meio do ano é um torneio importante mas não dos mais importantes né dá pra você se virar sem esses atletas dos times grandes do futebol brasileiro então talvez até o Antony nem seja liberado talvez o São Paulo consiga convencer a CBF a deixar o Antony e ele consegue fazer direitinho os seus jogos aqui pelo São Paulo Futebol Clube tá certo Gustavo esse torneio aí como você bem disse aí é apenas preparatório pra o preparatório da preparação né seleção brasileira aí que atual campeã olímpica não tem essa essa regra aí como tem na Copa do Mundo né de atual campeã já está nem tem mais na Copa do Mundo né tínhamos até 98 atual campeã já se classificava direto pra próxima competição hoje apenas anfitrião né porque seria também um uma deselegância né você colocar o time da casa o anfitrião aquele que vai receber a festa pra disputar uma eliminatória arriscando o time da casa não não participar né da festa na sua própria casa então seria uma coisa impensável e até mesmo agora o time campeão o atual campeão seja de Copa do Mundo seja de Olimpíada é obrigado disputar eliminatórias ou torneio classificatório pra disputar a próxima edição da competição que vai definir aí o medalhista de ouro né o próximo campeão olímpico do ano de 2020 lá no Japão esse é o Tricolor Notícias segunda edição o segundo tempo das principais informações do São Paulo Futebol Clube primeiro lugar em audícia primeiro lugar em audícia entre as rádios esportivas online Rádio São Paulo Digital a rádio da nação Tricolor e aí galera aqui André Asquisser guitarrista do Sepultura e tô aqui na São Paulo Digital tá certo então André aqui sim é guitarrista do Sepultura sempre ligado na rádio São Paulo Digital audiência qualificadíssima da São Paulo Digital Tricolor Notícias em duas edições pra você que tá chegando agora é isso mesmo Tricolor Notícias agora também na sua noite atualizando as principais informações do São Paulo São Paulo Futebol Clube e o Newton Nunes é Newton que tá lá na Europa nosso correspondente europeu aqui do TN da São Paulo Digital tem um material bastante especial a respeito de David Neres também do Lucas dois jogadores aí como a gente vinha falando ainda aqui nessa edição do Tricolor Notícias dois jogadores meio de incotia um dos mais valorizados se a gente pegar aí nos últimos anos é claro que a gente vai pegar o Casemiro três vezes campeão de uma Champions League com o Real Madrid a gente tem outros jogadores de menos badalação de menos badalação se a gente pegar lá o Luiz Araújo que saiu no ano que o Rogério Senna era técnico do São Paulo a gente tem alguns outros jogadores que não fizeram tanto sucesso mas esses dois caras nessa temporada 2018-2019 lá na Europa certamente são os grandes destaques desse hashtag Made in Cotia e com certeza e o Milton que está lá na Europa está mais pertinho do Lucas mais pertinho do David Neres preparou um material especial para a gente aqui do Tricolor Notícias segunda edição fala Newton Olá Gerson amigos da Rádio São Paulo Digital um grande abraço para vocês todos falamos aqui de Portugal na Europa aqui são mais de meia-noite meia-noite 24 para ser mais exatos acompanhando aí o Tricolor em Notícias edição da noite e muito legal muito bom ouvir vocês falando em especial você aí Gerson falando as notícias do São Paulo comentando as coisas que estão acontecendo no dia a dia e daqui da Europa também a gente sempre tem alguma coisa para falar alguma coisa a acrescentar ou a debater com vocês relacionados a situações relacionadas ao São Paulo a jogadores e jogadores o momento que o São Paulo vive e eu tenho falado aqui eu falei alguns dias atrás a respeito disso quando jogaram a Jax e Tottenham pelas semifinais da Liga dos Campeões para quem eu iria torcer eu fiquei na dúvida porque são dois ex-jogadores são paulinos dois ex-jogadores muito queridos de todos nós por tudo que fizeram por tudo que representaram pela pela são paulinidade que ambos mantêm que confessam que declaram mas eu eu pendi pelo Lucas Moura porque eu eu percebo que fosse qual fosse o resultado daquela final daquela ou melhor daquelas oitavas de final o David Neres está com o futuro definido decidido o Ajax se passasse do que do ponto que chegou para o David Neres estava tudo já determinado é um jogador que vencendo ou não o Tottenham ele já estaria comprometido com o futuro dele em termos de um destino melhor de um clube maior de um dos grandes da Europa o que ele já demonstrou o que ele já fez nestes primeiros dois anos que ele esteve por lá realmente já comprovam a qualidade dele ele teve um pouco mais de de tempo de adaptação diferente de alguns jogadores como por exemplo na minha opinião eu vejo aqui claramente o o Eder Militão foi um jogador fantástico foi um jogador incrível porque ele quando chegou aqui na Europa jogando pelo Porto desde o primeiro jogo dele parecia que ele estava jogando em Cotia jogando com muita seriedade jogando com de uma maneira muito regular difícil a palavra adaptação para o Militão não existiu como existiu para o David Netts que é claro sentiu um pouco mais foi para um país de língua totalmente diferente hábitos clima a língua holandesa é uma das coisas mais difíceis de se aprender de se falar de se conviver e ele teve todo esse problema essa dificuldade até mesmo de aceitação ele esteve aqui no Algarve juntamente com a Jax num período de preparação nós conversamos com ele inclusive entrevistamos o David Netts a gente percebia naquele momento ele já ia bem mas ele ainda era muito tímido muito introvertido talvez isso tenha atrapalhado um pouco o início dele mas enfim ele deu a volta por cima mostrou qualidade começou como reserva mas foi aos poucos conquistando seu espaço sua vaga e hoje está aí sendo que foi reconhecido pela seleção brasileira reconhecido pelo pelo próprio Ajax sendo um jogador de momentos importantes como foi na eliminação do Real Madrid então o David Nery já estava com o futuro determinado e já está com o futuro determinado creio eu que nessa próxima janela que se abre daqui a alguns dias já o Lucas Moro o Lucas ele teve aquela passagem fatídica pelo Paris Saint-Germain aquela perseguição toda naquele treinador o Naimey que realmente complicou a vida dele hoje treinador do Arsenal deve olhar para ele e pensar puxa olha o que eu fiz olha a besteira que eu fiz vendo o Lucas se reerguendo o Lucas que nem bem titular do Tottenham a gente pode se dizer que ainda é acabou por assumir algumas posições em função de contusões mas ele acabou por assumir essa titularidade conquistar não só o treinador mas conquistar também a torcida os torcedores do Tottenham Pochettino que fez um trabalho fantástico de recuperação de preparação então eu entendo que seria e foi muito mais importante para o Lucas vencer do que o David Nélez e torço por ele porque eu imagino que passa por um momento de grandes expectativas na sua vida profissional depois de todas as dificuldades que ele viveu lá no Paris Saint-Germain teve esta segunda chance agarrou abraçou é o jogador que é exatamente como ele era no São Paulo eu me lembro que no São Paulo Gerson ele era aquele jogador que às vezes jogava pelo time inteiro e fazia o resultado mas às vezes ele não aparecia no jogo havia jogos que ele destruía e havia jogos que ele construía então eu vejo ele hoje assim no Potter mas é um jogador que quando está inspirado que quando entra para conseguir resultado ele faz grandes jogadas grandes gols e foi assim que eu vi e foi assim que eu percebi esse momento do Lucas Moura e do David Neres dois jogadores são paulinos que estão aqui na Europa vingando indo muito bem e principalmente o David Neres a gente sabe que nessa janela de transferência já deve render mais alguns milhares de euros para o São Paulo e o Lucas Moura eu acho que cada vez mais se firmando no Tottenham no futebol inglês no disputadíssimo e cobiçadíssimo no futebol inglês e eu creio que logo logo a gente deva tê-lo mais uma vez como um dos grandes destaques do futebol brasileiro entre os jogadores brasileiros do futebol mundial tá bom um grande abraço para você aí um grande abraço a todos os nossos ouvintes Gerson parabéns pelo trabalho pelo TN edição da noite que está muito legal e a gente tem podido curtir muito as notícias do São Paulo dos jogadores do São Paulo da realidade do Tricolor e estamos acompanhando aqui valeu um grande abraço para você para todos os ouvintes e até mais tá certo isso Newton essa ponte aérea São Paulo Lisboa ponte aérea Brasil Europa bastante bacana Newton bastante bacana a sua participação falando a respeito dessas duas joias meio de cotia e você que estava perto a gente aqui de longe existia essa aflição principalmente pelos dois jogadores revelados na base Tricolor e o São Paulo tem esse DNA de revelar jogadores desde a época dos menudos os jogadores da base cotia da época dos anos 80 depois dos anos 90 com o Denilson a grande venda e dos anos 2000 para cá com o Kaká e depois de cotia mesmo esse projeto revolucionário a gente tem que dar quem tem esse projeto do Juvenal Juvencio o Juvenal foi um grande dirigente grande dirigente nos anos 80 eu estava assistindo viu Newton e Nação Tricolor estava assistindo recentemente eu tenho o DVD eu tenho o DVD em casa mas na internet tem também eu estava assistindo no Youtube um dia desses que estava com o tempo a a conquista dos seis títulos brasileiros Soberano o nome do filme e tem uma imagem dos jogadores ali em 86 naquela final contra o Guarani nos pênaltis e o Juvenal Juvencio já era já estava no São Paulo no corpo diretivo do São Paulo e mostra a imagem ali jovem ali nos seus 40 45 anos no máximo e depois se tornou um dos maiores presidentes da história do São Paulo Futebol Clube levando o São Paulo a três títulos fato inédito de campeonato brasileiro depois aí o poder subiu a cabeça alguns conselheiros conselheiros serve para isso para dar conselho e quando o conselho é errado as coisas acabam por sair aí dos trilhos e a gente viu o que aconteceu com São Paulo desde a mudança do estatuto com o Juvenal Juvencio para mim um grande dirigente falhou falhou muito principalmente nessa questão do estatuto nesses últimos anos de mandatos e para afindar esse projeto Cotia foi uma grande sacada um projeto idealizado pelo Juvenal Juvencio e para encerrar antes do seu falecimento ele ainda conseguiu consertar um dos piores momentos ou um dos maiores erros que ficaria marcada a história do Juvenal Juvencio no São Paulo que foi quando ele trouxe o Muricy Ramalho para substituir o Paulo Autuori em um momento em que o São Paulo em 2013 ali sim ali sim eu tive medo de São Paulo ser rebaixado pela primeira vez na sua história no Campeonato Brasileiro Juvenal Juvencio que Deus o tenha tá certo? tem gente que não gosta eu gosto de separar as coisas muito bem foi um grande dirigente sim as coisas boas a gente tem que falar as coisas ruins também temos que pontuar mas inegavelmente o Juvenal Juvencio é um dos idealizadores e um dos responsáveis hoje por a gente ter jogadores medincotia fazendo sucesso na Europa esse é o Tricolor Notícias segunda edição nação Tricolor vai se acostumando esse é o segundo tempo das principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube olha quem chegou também aqui olha quem veio na verdade Fred Rezende Fred que é aí o titular do Tricolor Notícias primeira edição participa lá com o Rit de manhã com o Waldir infelizmente ele não tem tempo suficiente né Fred aí os compromissos do dia a dia não tem como participar ao vivo aqui do Tricolor Notícias segunda edição mas o Fred Rezende nosso querido Fred Rezende mandou também aqui um comentário a respeito do que aconteceu no São Paulo essa semana e principalmente pontuando sobre o Bruno Alves um assunto que a gente falou aqui no começo do programa mas é sempre bom envolver a opinião de Fred Rezende fala Fred e o Bruno Alves hein ó quem veio boa noite garotinhos boa noite aí aos ouvintes do TN boa noite Gerson olha a animação do Fred boa noite primeiro a gente quero te parabenizar aí viu Gerson tá mandando bem demais bondade sua show de bola cara que você tenha muito sucesso aí nesse novo desafio à frente do TN estamos e contribuindo aí com o programa quero falar a respeito da renovação do Bruno Alves cara achei é uma uma atitude aí muito importante da diretoria do São Paulo acho que o Bruno Alves tem sido já há algum tempo um dos pilares ali da nossa defesa muito seguro com personalidade falei isso aqui tendo uma atuação e muitas vezes é com comportamento de líder a gente que recentemente acabou tendo aí até Sidão como capitão Hudson né que Hudson tem uma certa liderança não acho que talvez seja um dos maiores líderes ali do São Paulo até mesmo porque na minha opinião o líder tem que tem que também justificar a abraçadeira com a importância técnica que se tem dentro de uma equipe acho o Hudson tá numa crescente tá sendo importante mas ainda precisa precisa ter mais futebol pra ser titular absoluto do São Paulo muito menos capitão essa é a minha opinião o Bruno Alves já desenvolve uma liderança legal interessante aquela queda no campeonato paulista ele teve um comportamento muita gente pôde conferir falei isso aqui também após o término do jogo ele foi lá levantar o Reinaldo e deu pra fazer a leitura labial ele desejando destinando força para o Igor Gomes falando levanta a cabeça nós caímos de pé e tal e foi exatamente o que aconteceu São Paulo com todas as dificuldades acabou fazendo frente numa final muitas lesões depois de tanto tempo uma demora pra crescer dentro do campeonato e o São Paulo caiu efetivamente de pé e um cara que tem essa leitura tem essa liderança tem essa constância que o Bruno Alves tem sido muito importante a nossa defesa tem números muito melhores do que o São Paulo recente então achei a atitude do São Paulo legal de renovação com o Bruno Alves acertadíssima e mais importante cara nesses tempos que temos perdido muitos jogadores o mercado não só europeu mas como também mercado da China e outros centros com dinheiro no futebol mundial que tem levado muitos jogadores nossos o São Paulo principalmente que tem negociado com mais facilidade em relação aos outros clubes do Brasil e aí a gente tem começado a valorizar a permanência do cara como hoje a São Paulo TV fez um videozinho uma edição bacana dele assinando o contrato pegando a bandeira e o cara faz isso faz naturalmente que o cara se sinta importante dentro do clube parece coisa pequena parece coisa que talvez não tenha significância mas no fundo tem temos que aproveitar os bons talentos que surgem que se firmam no time e começar a valorizá-los fazer senti-los como protagonistas o São Paulo fez isso hoje através daquele videozinho um jogador que parecia um coadjuvante do time que vem crescendo de uma tal maneira que hoje ganhou um videozinho uma edição bacana para comunicar sua renovação de contrato isso é uma valorização e às vezes esse carinho falta para o jogador para que a gente não perca o jogador com tanta facilidade aquele jogador que já está pensando na Europa antes mesmo de chegar a qualquer proposta diferentemente tem outros que a gente pode valorizar e o cara se sentir bem aqui em casa fazer uma carreira legal e o São Paulo deu esse importante passo com o Bruno Alves importante jogador da temporada até o momento e que tenho gostado muito de acompanhar o futebol dele beleza garotinhos então está aí meu áudio minha participação Gerson mandando bem demais como eu disse sucesso um abraço a todos os ouvintes do TN amanhã estamos juntos na primeira edição do TN a partir das 11 horas beleza grande abraço a todos valeu grande Fred Rezende titular aí do primeiro tempo do Tricoloeiro Notícias fazendo sua participação especial aqui engrandecendo ainda mais o Tricoloeiro Notícias segunda edição falando aí do Bruno Alves e se você torcedor São Paulino ainda não conseguiu visualizar você não conseguiu ver não deu tempo ainda não vê agora né termina de assistir aqui o TN segundo tempo do Tricoloeiro Notícias depois você vai lá na página do São Paulo no Youtube muda aí de canal e você vai poder conferir aí renovação do Bruno Alves é bastante legal a edição né aliás as edições de bastidores o São Paulo recentemente aí teve um levantamento São Paulo foi o clube que mais teve views né em páginas do Youtube né no seu canal do Youtube isso demonstra aí que o trabalho tá sendo bem feito lá eu não conheço o Hit deve conhecer alguém que faça esse trabalho eu não conheço pessoalmente mas quero parabenizar aqui a edição é bem feita né as tiradas são muito legais né teve aquela chapada do nenê o ano passado não deu certo não ficou tão famosa assim ou não repercutiu tão bem por conta lá do 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 Fute Mesa né e do São Paulo não ter conseguido se sagrar campeão brasileiro de 2018 mas teve lá né a tal chapada do nenê né o Reinaldo lá foi captado pelas lentes da São Paulo TV acabou virando meme acabou virando copo né material de marketing aí é mas esse ano eu tenho que destacar A final, a semifinal na verdade Contra o Palmeiras lá no Allianz Parque A edição fodástica feita pela equipe da São Paulo TV Com uma zoeirinha ali, com o Vol catando o pênalti lá do Zé Rafael E o bastidor mesmo mostrando ali a dedicatória da filha do Thiago Volpi Escrevendo papai pega Infelizmente o São Paulo não conseguiu ser campeão paulista Porque daria um filme tremendo Se você pegasse apenas os bastidores e as edições da São Paulo TV E fizesse ele um compilado, daria um filme do campeonato paulista perfeito Como já teve aí no último título do São Paulo em 2012 O São Paulo lançou um filme aí no Youtube também Que ele é o campeão volviu ou o campeão voltou em português E a gente está falando aí de 8 anos Então praticamente 7 ou 8 anos aí que o São Paulo conquistou esse último título E a edição naquela época já foi muito boa Imagine hoje Então torcer aí Um dos outros motivos de torcer Para o São Paulo ser campeão aí da Copa do Brasil Do campeonato brasileiro para ter uma edição fantástica aí do pessoal da São Paulo TV Vale a pena você conferir lá Tá certo então? Esse é o Tricolor Notícias 2ª edição Falou o Fred, falou o Newton, a galera participando do nosso Tricolor Notícias Então para arrematar, para fechar o Tricolor Notícias 2ª edição Desta quarta-feira, dia 15 de maio de 2019 A primeira quinzena de maio já foi, já era Domingo tem jogo do São Paulo no Morumbi São Paulo recebe o Bahia pelo Campeonato Brasileiro E hoje teve reapresentação, teve treino do Tricolor Lá no CCT da Barra Funda Com algumas novidades, alguns pontos interessantes aí Para o São Paulo, retornos Lançamento de mais um Medico Tia E um destaque, hein? Morato, um dos destaques aí do São Paulo, na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano Onde o São Paulo conquistou o título contra o Vasco lá no Pacaembu Estava com saudade, né? Torcedor São Paulino A de São Paulo Digital fez um grande trabalho Com o Thiago Soares, o Paçoca, com o Hit Eu acompanhando, estava em horário de expediente Onde eu trabalho, não é feriado Como na cidade de São Paulo Lá no dia 25, não pude acompanhar pela TV Acompanhei pela São Paulo Digital E foi emocionante os pênaltis E o São Paulo se sagrando campeão Da Copa São Paulo de Futebol Júnior No ano de 2019 Estava com saudade, né? Torcedor Eu mesmo estava com saudade de ver o São Paulo levantando uma taça Mesmo que seja na base E o Morato foi um dos destaques desse time O zagueiro Morato E esse eu posso falar com propriedades É aqui da minha quebrada, é aqui da minha cidade Onde eu moro, Francisco Morato Se deu muito bem É um zagueiro que demonstra ser um jogador Como eu falei no começo do programa Mais Miranda, né? Se a gente fizer uma escala Miranda e Lugano Olha só, vamos colocar aí uma escala Um pouco mais à esquerda O zagueiro é mais parecido com o Miranda Um pouco mais à direita com o Lugano Então você tem aqui técnica, qualidade E não falta a raça E aqui do outro lado você tem a raça em primeiro Tem técnica também Porque o Lugano foi um grande zagueiro Mas a raça uruguaia, né? Ele mesmo já admitiu isso em outras Ocasiões e entrevistas Que ele, por saber Da Deficiência técnica, entre aspas, né? Ele Sabia que ele teria que demonstrar de outra forma E o Lugano demonstrou e honrou muito bem Se tornando aí um dos maiores ídolos da história do São Paulo Não é qualquer jogador em qualquer clube que é chamado de Deus, né? O Deus da raça Não é por acaso Então numa escala entre Lugano e Miranda O Morato tá um pouco mais à esquerda Ele tá puxando um pouco mais pro Miranda Um jogador técnico Tem estatura Tem qualidade Também no cabeceio Na bola aérea Tanto defensiva Como ofensiva E o técnico Cuca aí Demonstra que realmente Tem a intenção de trabalhar com os jogadores da base A todo momento Tem a intenção de manter O trabalho de lançar jogadores E jogadores bons A gente já tem um outro zagueiro bom O Vals Eu avisei aqui Eu cantei a bola Desde aquele jogo Que eu tava lá no estádio do Morumbi Contra o Flamengo Reportando pela São Paulo Pela São Paulo Digital Na verdade não Pela Digital Esportes Que o Vals Não sentiu peso E que é um jogador Pra dar mesmo ainda Muitos frutos Vindo aí Oriundos aí Da Medicotia Então Mais um jogador Mais um zagueiro São Paulo precisa muito Desse tipo de jogador Volta a repetir Num campeonato tão longo Como é o campeonato Brasileiro E a gente tem Copa do Brasil Também aí sendo Disputada São Paulo vai precisar de zagueiros Então Lesão da Arboleda Vai ter lesão Espero que não Mais do Bruno Alves Ou suspensão Quem sabe Quem sabe é uma zaga Formada por jogadores De Cotia Não possa fazer a diferença Nesse final De temporada O Morata É um jogador alto Ele tem um metro e noventa E é uma das joias Da base Tricolor Volta a repetir Aqui Esperemos pra ver O técnico Cucca Integrou o jogador E ele vai demonstrar Com certeza Nos treinamentos Que tem condições De se manter Na parte de cima Do São Paulo Saí lá de Cotia E vi treinar Na Barra Funda E compor o elenco Profissional Da equipe de São Paulo Eu particularmente Fico muito feliz Por um conterrâneo meu Um garoto aí São Paulino De coração Está figurando Na equipe titular Do São Paulo Esse é mais um aí Que com certeza Vai dar alegrias E vai render um bom dinheiro Pra equipe do São Paulo Outra novidade no treino Foi a presença De Alexandre Pato e Luan Outras novidades Na verdade Torcedor São Paulino Ontem a gente trouxe a informação Que os dois Treinaram com bola E retornaram Estão retornando de lesão E participaram Pela primeira vez Exercício com bola Com o restante do elenco Ontem eles treinaram sozinhos O elenco estava de folga ainda E o Pato Que se recupera Daquela contusão Na cervical Sofrida lá no jogo Contra o Flamengo Que tirou Da partida seguinte Contra o Fortaleza E o Luan Que de um enxeramento Na coxa Não jogou ainda Com o técnico Cuca Esse é um dos assuntos Que a gente Queria comentar O Luan Provavelmente Terá que disputar A posição Ele que não jogou Com o Cuca Ele era titular Com o Wagner Mancini E certamente agora Com esse meio de campo Encaixado Com o Tietê Com o Hudson Com o Lisieiro Eu na minha ideia Eu acho que Com o Hernanes Estando com a fase Boa agora Espero que sim Que os anjos Digam amém Com esse gol lá Contra o Fortaleza Seja O retorno Definitivo do Profeta Eu creio Eu creio que Ele vai de Profeta Ele vai colocar o Profeta Vai dançar E o Igor Vinicius Que ajudou muito Jogador que foi muito importante Nesse início de campeonato brasileiro Ajudou bastante Principalmente naquele jogo Contra o Goiás E também contra o Botafogo No Morumbi Mas eu acho que Principalmente em casa Ele vai de Hernanes O Luan vai ter que aguardar no banco Por questões Óbvias O Tietê É o motor desse time É o cara que Chega no ataque É o cara que defende É o cara que é É que dá combate Em todos os cantos Do do gramado Certamente aí O técnico Cuca Vai ter uma dor de cabeça Boa com a volta Aí do Luan Pra deixar o elenco Cada vez mais Fortalecido No gramado O Cuca dividiu o treino É dessa Dessa quarta-feira É Em três grupos Diferentes Os jogadores aprimoraram Toque de bola Num campo reduzido Em toques curtos Ali no segundo Somente os reservas Que não atuaram lá Contra o Fortaleza Participaram de um rachão O Cuca gosta bastante Dessa questão de rachão Pra integrar o elenco O Cuca é da moda antiga Então O jogador gosta De jogar De estar sempre Competindo Nem que seja De brincadeira O Hernanes Foi um dos destaques Da atividade Então isso Me deixa cada vez Mais convicto Que ele está voltando A sua forma física E também a forma psicológica Que a gente tanto necessita Que o Hernanes esteja bem Pra levar o São Paulo A voos mais altos Porque A gente sabe Que se o Hernanes jogar O que ele jogou Em 2017 Ou que ele jogou Na sua primeira passagem Pelo São Paulo Certamente Ele é um dos candidatos A craque do campeonato Então O Hernanes Estando em boa forma Física e mental Certamente Será aí O grande jogador Do São Paulo Nessa temporada Ao lado do Pato E de outros jogadores Isso também Desfalques Com isso Fazendo na hora extra E Toró Esse o provável time Para enfrentar o Bahia No próximo domingo E a Rádio E a Rádio São Paulo Informações do São Paulo O público 15 de maio Digital Tá certo Tá certo galera Forte abraço Até amanhã Primeiro lugar em audiência Primeiro lugar em audiência Entre as rádios esportivas online Rádio São Paulo Digital A Rádio da Nação Tricolor 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 Obrigado.